Gente, outra diquinha quando você refei seus bifes. Olha aqui, ó. Você sabe que tem que colocar só duas ou três peças na panela. Eu coloco um monte. O que é que eu faço? Eu deixo sempre essa abertura aqui no meio, ó. Porque daí não vai sair muitos sucos da carne. Ela vai fazer a reação de maiá, ó. E vai ficar... Aí eu coloco um em cima do outro pra pesar, pra não ficar tão bem passado. Porque aqui, ó, tem que fazer alguns bem passados, outros mais mal passados. Porque aqui o pessoal gosta de vários pontos da carne. Tem que ter mais mal passado. Ó, eu vou deixar fazer só a reaçãozinha de maiá. E já vou desligar, tá vendo, ó. Por quê? Vou colocando assim em cima, ó. Um do outro, ó. Pra quê? Pra não ficar tudo bem passado. Esses dois aqui vai ficar só um pouquinho mais passado, ó. E sempre esse círculo. Para quê? Pra não soltar muitos sucos e a carne cozinhar ao invés de grelhar. Diquinhas da parte, ó. Que maravilha. Aí eu vou tirando da parte mais alta do fogo. Essa parte... Não pode mexer. Ficar mexendo na panela, tá? Eu vou mexer aqui, ó. Só pra trocar os bifes de lugar. Porque esse aqui já tá pronto. E essa aqui vai pegar a reaçãozinha de maiá ali, ó. Tá pronto.